Muito inteligente, de que toda vez que a gente tá indo ar, a gente tá conseguindo plantar essa C4 e jogar no After Plant, velho. Então, vamos ver. Vale a pena tentar aqui, mais uma vez aí, ó. Na dúvida, é Ezequiar. Ó lá, na dúvida, é Ezequiar. Beleza, Tchelo! Morre! Morre! Morre, Praga! Morre! Morre! Mataram mais um! 3x1! 4x2! 4x2! Aqui é nosso, mano. Aqui é nosso. Ai, esse smoke vai acabar. Esse smoke vai acabar. Toma flash na cara. Fake Plants. Smoke acabou. Nossa, é no coração. Ele não abriu! Ele não abriu! Beleza! Valeu a pena ali, plantou. 3x1! Aqui acabou, rapaziada! Vamos pro segundo mapa. Eeeh, Cafu, né? Eeeh, Cafu, né? Desse time aí da Nip, só não ganha quem não quer. Da Mirage aí da Nip, né? Eeeh, Cafu, né? Da Mirage aí da Nip, só não ganha quem não quer. Eeeh, Cafu, né? Toma, né? Eeeh, vamos! Mais uma partida de arte também aí, hein? Jogou leve, né? Caramba, jogou solto, viu, velho? Caramba, que jogo cut! Jogou leve, tá vermelho. 29 boneco do arte. E tá aí, velho. Cara, tem que confiar, velho. Terrizão nervoso. A FURIA teve ali, né? Pode-se falar que teve um pouquinho de problema do lado CT, mas, pô, acabou com todos esses problemas de TR. Que TR bonito, velho. Vai ter time profissional do Top 10 baixando essa demo pra assistir o que a FURIA fez de TR aí, viu? Porque foi legal esse TR, cara. Tchau, tchau, tchau.